E aí galera, estou aqui na conta do Artune, fazendo as missãozinha básica né, level 3, comecei agora há pouco Ai, upa 20, upa 20 logo Pensando se eu vou trancar, se eu vou upar, depois fica nos comentários aí, se eu devo trancar, se eu devo upar direto Tô dizendo, é Artune galera, é Artune, Artune é... dão tudo né, então não sei se eu upo, se eu travo Tô aqui numa quantinha fraca ainda né, comecei agora, mas de vez em quando eu trago uma conta mais forte Não forte, forte né, tipo ah, um KK e meio, dois KK As contas que eu tenho um pouquinho mais de tempo eu já não gasto com o jogo, tô totalmente free E vamos ver onde essa quantinha vai né, ia fazer uma guerreira, mas fomos de mago pra ver, nunca tive um mago forte Tenho duas contra-arqueiras Então, tô mandando agora, tô usando as skill Essas principais né, e usando mais em pura né, então vamos ver onde nós vamos Matar esse bicho bolado aqui E vamos lá né Mando sequelas, mandando sequelas, que é um cara que eu me inspiro a fazer os vídeos Porque o bicho é top mano, top E ia fazer no servidor dele, mas eu falei, não mano, porque... Não é... A gente já faz os vídeos lá, porque nada, mas o bicho é gente boa pra caraca A gente manda as mensagem, o bicho responde, o bicho curte lá, o bicho é humilde A conta dele tá que tá, vamo lá galera, vamo lá que eu matei o bichinho Por enquanto é fácil né Mas... É isso aí É isso aí galera, depois eu volto aí pra mostrar pra eu fazer um cdzinho, valeu! Tchau